E aí galera massa, eu sou Edmundo Porto, estou trazendo mais um vídeo para o canal Soneca Gamer. Pessoal, tem em torno de dois meses e meio que eu não trago vídeo para o canal, tá? Foi o que eu consegui, tudo que eu consegui em termos de jogos da minha coleção, tá aqui nessa caixinha. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Mas dois jogos aqui, veio lacrado, veio lacrados, mas eu deslacrei para jogar um, eu zerei o outro, eu estou bem adiantado nele. Porém, os outros jogos que estão aqui, estão lacrados de fábrica, eu não vou estar abrindo, vou estar só mostrando para vocês, tá? Depois, futuramente, talvez no próximo vídeo, se vocês comentarem aí o que querem, eu vou fazer um vídeo aí mostrando todos os meus jogos e itens do Nintendo Switch, no caso. Entendeu? Seja console, algum acessório que eu tenho e todos os jogos, entendeu? Acho que deu em torno de 70 jogos, mais ou menos, para o Nintendo Switch. E estarei, dependendo dos comentários aí, estarei mostrando no próximo vídeo, tá? Então, sem mais enrolação, vou estar mostrando aqui para vocês todos os jogos que eu consegui durante esses dois meses e meio, mais ou menos. Já tem um tempinho que estão aqui comigo. Dois jogos desses eu abri, deslacrei, né? Para jogar um, eu zerei o outro, eu estou bem longe. Mas os outros que estão lacrados, eu vou estar simplesmente mostrando, mas não vou deslacrar aqui, neste vídeo, entendeu? Sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que são os jogos. São todos do Nintendo Switch, tá, pessoal? É a única plataforma que, de vez em quando, eu gasto um dinheirinho, porque a situação anda feia. Mas, enfim, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. O primeiro jogo é um jogo de briga de rua, bem top. Eu já zerei ele. Bem interessante, tá? Que é o Cobra Kai, baseado na série, né? Cobra Kai, para quem não sabe, é uma continuação, por assim dizer, da franquia Karate Kid, tá? Inclusive, é uma série bem bacana. Quem tiver a oportunidade de assistir, assistam. Acho que tem três temporadas, já na Netflix. E está para sair a quarta temporada aí, tá? Aqui, nada de mais, não tem manual nem nada. Só o cartuchinho, um cartezinho vagabundo, tá? Que não tem nem. E aqui a capa, ó. Parte direita de trás, parte da frente, Cobra Kai. Esse veio lacrado, mas eu deslacrei para jogar, tá? Esse eu zerei. Você tanto pode escolher o Dojo Cobra Kai, como o Miyagi Dojo, no caso. Eu zerei com o Cobra Kai e estou praticamente no final já com a equipe do Miyagi Dojo. Enfim. Então, eu acabei parando ele um pouquinho quando chegou essa obra-prima aqui, tá? Lindo demais esse jogo, perfeito. Metroid Dread. Jogaço. Muito lindo. Depois de vários anos aí, sem a Nintendo trazer aí um jogo de peso aí, totalmente inédito. Lançou essa belezona aqui. Então, deixa eu tirar aqui o tipo de coisa. O joguinho. Eu não zerei ainda, tá, pessoal? Estou no, 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 matei acho que dois, três chefões. Mas é um jogo perfeito assim. Acho que é o Metroid, da franquia Metroid, é o jogo mais difícil que foi lançado. Porém, não deixa de ser muito gratificante quando você chega, é, é, é... Você está perdido ali em algum lugar e você descobre como passar o tipo de arma ou de, você precisa pra prosseguir no jogo, é perfeito esse jogo. Eu vou zerar, tá? Estou jogando devagarzinha porque eu dei uma pausa mesmo. Tanto nas compras como no, 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 no jogar. O jogo só de vez em quando pra, tá matando o tempo um pouquinho. E aqui foi o restante dos jogos que veio, tá? Então, é, esses dois aqui eu comprei separadamente. O Metroid Dread eu comprei na pré-venda. Então, chegou pra mim aí na pré-venda. Eu, aliás, eu comprei na pré-venda. Então, assim que foi lançado, ele chegou pra mim. Era isso que eu queria explicar. Mas aí, meus vídeos eu gravo sempre no celular. E meu celular, que eu tava na época, era bem fraco. Eu comprei esse já tem algum tempo. Mas eu não, não tava com tanto ânimo. Tava trazendo aí vídeo pra o canal. E hoje eu resolvi, depois de dois meses e meio, né? Tá postando, né? Gravando esse vídeo pra postar aí no canal, beleza? Aqui tem mais quatro jogos. Dois são edição de colecionador. Então, vou botar essa caixa aqui pra baixo. Que eu vou tá mostrando de um. Estão todos lacrados, então eu não vou abrir, tá? Aqui é uma coletânea bem top. É Disney, Clássico, Aladdin e Rei Leão. Dos 16 bits. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, são os jogos da franquia Rei Leão e da franquia Aladdin. Que foi lançado tanto pra o Super Nintendo quanto pra o Mega Drive. Eles colocaram aqui uma coletânea, tá? Top. Top demais, tá? Eu já vi vídeo e tudo, mas não joguei ainda. Por isso ele tá lacrado. Mas eu jogarei, claro, um dia. E aqui, esse jogo aqui, eu pensei muito e tal. Eu não joguei no tempo, tá? Esse jogo aqui, quando foi lançado inicialmente pra o Master System, eu não joguei no tempo. Na verdade, eu nem entendia de videogame muito. Mas aí eu vi que... Um relançamento dele, né? Aí eu acabei contando. E tô bem feliz. Inclui manual. Inclui aqui algumas coisinhas, tá? É bem pesadinho o... O coisa. Eu creio que tenha manual. Provavelmente pode ter um disquezinho de trilha sonora aqui. Que é esse joguinho lindo aqui, tá? Alex Kidd, tá? Pelo que eu entendi, ele tem... É um botão pra você jogar no modo antigo. Ou... Você jogar no modo agora remasterizado, né? Refeito. Então... Eu achei muito top os vídeos que eu assisti dele. Bem top. Tá aqui lacradinho, tá? De fábrica. E aqui vamos pras duas edições de colecionador, né? Que são... Herói Lange. Ediçãozinha de colecionador. Bem top. Eu curto demais quando é a edição de colecionador. Ou quando é a coletânea, né? Quando eles lançam a coletânea de três, quatro jogos aí. Antigos mesmo que... Que fez sucesso no tempo e que a galera gostou. E eles relançam. Eu acho bem bacana. Esse daqui é a edição de colecionador. Ele vem com disco de trilha sonora. Acho que é como se fosse uma pelúciazinha aqui. E dois bonequinhos aqui. Não entendi muito bem, mas dá pra vocês verem aqui, tá pessoal? Pra ver aqui no... Tudo que vem na edição. Eu vou botar assim porque eu não vou... Eu não vou abrir... O jogo agora, né? Comprei mais assim. Eu achei bem interessante, tá? Mas eu comprei mais por ser uma edição de colecionador. De colecionador, tá? Num preço bem bacana. Então eu resolvi contar, né? Tava bem empolgado. E esse é... É o top dos topos, no caso. É top de linha esse jogo aqui. É o Little Twin Heroes. Big Edition. É Big in the Air Edition. Não faço a mínima ideia do que significa, mas enfim. Tá aqui, tá? Jogo lindo, tá? Inclusive o Coelho, né? Do canal Coelho no Japão. Ele fez um vídeo deslacrando esse jogo, tá? Bem... Tem muita coisa nessa edição aqui. A tudo aqui, o que vem aqui. Eu não vou estar deslacrando porque... Enfim, eu não tenho pretensão de jogar ele agora. Talvez um dia eu faça um vídeo mostrando todos... Deslacrando todos os jogos que eu tenho. A edição do colecionador do lacrado. Beleza, pessoal? Eu tenho outro jogo aqui. A edição do colecionador bem top. Já tem um tempo que eu comprei. Não fiz vídeo ainda. Tá o canal, mas eu vou fazer. É uma edição top de linha. E logo, logo eu estarei trazendo aí. Mas falei aí, pessoal. Olha, se esse vídeo chega a... 80 likes em, sei lá, dois meses. Eu estarei fazendo um vídeo aí com... Mostrando toda a minha coleção de jogos e itens. E consoles que eu tenho da... Do suíte, no caso, entendeu? Então, dê essa força aí. Compartilhe com a galera. Que gosta de games, né? E... Vamos ver aí se a gente chega aí nessa marca, né? Entendeu? De likes e... Pra eu estar fazendo esse vídeo mostrando toda a minha coleção. De jogos e consoles e itens que eu tenho do suíte. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo, tá? Depois de muito tempo aí. Então, desculpem aí a demora pra estar trazendo o vídeo. Mas... É... Muitas questões pessoais, enfim. Que não é o caso aqui. Tinha que... Às vezes acabar... Sem ânimo, sem... Sem alegria pra estar postando o vídeo. Mas aí hoje eu resolvi trazer. Acho que vai ficar legal esse vídeo. Espero que vocês gostem. Beleza aí. Obrigado a todos que assistirem. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.